Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Dragon Age Inquisition Dei uma demorada pra voltar, porque... WTF velho, que todo mundo... Porque, como alguns de vocês sabem, eu tive que... Dar uma limpada no PC, dar uma formatada e tudo mais, né? Então, eu tive que instalar tudo de novo, dar aquele talento e pá... Depois tive que instalar tudo de novo, né? Aquela paradinha que todo mundo que formata um PC aí já sabe do sofrimento que dá, né? Ainda mais um monte de jogo beta aí que eu tô trazendo pro canal, né? Vários games novos que estão pra vir aí E... Então, essas... Paradas aí que aconteceram Deram uma atrasada aí nas... É... Séries do canal, né? Mas... Já está tudo resolvido Estamos de volta Firme e forte E... Daquele jeito, beleza? Então... Vamos lá Continuar com a nossa... Série de Dragon Age Inquisition Se você aí... Conhece o canal, gosta aí... E... Acompanha... Já... Um bom tempo... Já... Deixa o seu like aí pra dar aquela força... Beleza? Isso é muito importante... E pra você que é novo, chegou agora... Tá meio... Tímido... Meio... Com o pé atrás... Mais perdido... Que filho de puta em dia dos pais... Fica de boa... Assiste o vídeo e depois você avalia ele... Sossegado... Beleza? Então... Daquele jeito... Puxa uma cadeira... Senta no chão... E... Partiu... Dragon Age... Então... Vamos continuar... Com... As paradas aqui... As missãozinha... Do... Nosso... Amado game... De Dragon Age... Temos que matar aí... Dois... Venatori... Né? Pra... Pra... Pra completar uma missãozinha... E um deles está aqui na parte de cima... Pode ver que eu troquei meu... Meu elmo também... Peguei um elmo mais... Mais da hora... Ó... Os caras estão ali ó... Mago... Fanático... E... O que que tem ali? Outro fanático... Vamos direto no Mago... E Mago... É aquele cara... Safado... Já tomou a primeira... Já foi... Já era... Toma uma bicuda no peito... Desesparta... Não vai dar nem graça... Morreu... Morreu... Foi pro saco... Sai da frente Cassandra... Vamos ver o que ele tem aqui... Ouro e brocadriceira... Beleza... Um... Já foi... O outro tá aqui pra cima... Tá longe... Mas a gente já... Resolve essa parada aqui... Isso aqui... A gente já resolve essa parada... Viajando até o acampamento aí... Então... Até daqui a pouco... Pronto... Viajamos... Foi um piscar de olhos... É uma coisa... VaptVupt... Nossa... VaptVupt é... Da escola do... Escolinha do professor Raimundo... Velho... Caraca... Mano... O programa era legal hein... Tinha umas paradas legais naquele programa lá... Deixa eu ver... Eu sempre aperto o tab... É... Tá... Tá mais ou menos ali... Não tá nem... Perto nem longe... Vamos chamar o cavalinho aqui... Ó... Tem uns... Uns arqueiros ali... Vamos pegar nosso... Cavalo com chifre aqui... Nós só acostumamos com o cavalo no... The Witcher... Aí você pega um cavalo em outro jogo... Fica muito estranho velho... Opa... Tá por aqui... Descendo do cavalo... Ó lá... O bicho tá ali ó... Já vamos... Direto no mago... Direto no mago... Porque... Vocês tão ligado como que funciona... Já vou mandar um... Um... Isis Esparta nele... Já era... Já era... Já era... O cara... O magoinho não aguentou... Toma aí... Foi linchado... Cadê o outro agora? O outro tá fugindo... Mas não vai não longe... Toma essa na cara... Beleza... Infinita... Vamos agora... Nessa daqui ó... A missão que o Solas... Impôs aí... Impôs assim né... Pediu pra fazer aí né... Que pra mim ninguém... Põe porra nenhuma... Aqui quem manda essa bagaça sou eu... Vamos ver... Opa... Tem uma interrogaçãozinha aqui hein... Tem uma interrogaçãozinha... Aqui... Opa... Tem uma... O cara tem um acampamento abandonado... Venha até mim meu amor... Os sonhos guiaram você até aqui... Agora escreva essas palavras com sua própria mão... Pra você ler quando despertar... Você está tão perto... Venha até a árvore na colina... Onde fica a dama de pedra... Carregando felandares... Para que eu reconheça você... Infelamente poderíamos ficar juntos... Para sempre... Uma cartinha de amor... E tem um bauzex ali pra nós... Chama feio de vidro... Não sei nem que... Porra de... De bagaça é essa... Ah beleza... Vamos lá... Vamos fazer essa da fissura poderosa aí... Fissura que o... O Solas... Marcou... Pra cá... Opa... A raiz élfica... A raiz élfica é o esquema... Não tendo dragão ali... Véi... Tá valendo... Ah... Tem uma... Tem uma caverninha aqui... Tem uma caverninha aqui... Que eu já intei... Antigamente... Ih... Tem uma... Fumaceira... Sei não hein... Vai daí cabra... Ó... Tem uma fissura ali... Tem um terror forte... Vamos lá... Vai na frente vocês aí... Vocês são... Secundários... E... Cês tão ligado com como funciona a parada né... Deixa eu vir pra cá ó... Ó... Que bonito... Agora eu venho daqui e fecho a... E dou dano na fissura ó... Ó... Que bonito ó... Aí eu meto um... Aí eu meto um... Como se diz... Uma paradinha dessa aqui ó... Pra dar dano... Tem que ser no lugar certo... Tem que ser no lugar certo... Pra pegar... A maioria dos monstros... Ih... Aqui não dá irmão... Ih... Não dá pra mim jogar o bagulho ali... Então se não dá... Não dá... Mas agora vai dar... Blau... Toma aí... Essas criatura... Ui... Vai um... Buraquinho aqui no... Já era... Já era... A primeira... A primeira foi... Ah não... Tem que interromper a fissura aqui... Ih... Vai vim bicho... Vai vim bicho... Fica aí... Na prontidão aí... Nossa... Tem um demônio de orgulho irmão... Tem um demônio de orgulho... Eu devia ter guardado a minha... Tem dois... Eu devia ter guardado... Ai não... Não... Puta merda... O terror... Apareceu do meu lado aqui... Ah... Meu Deus do céu... Tem que ir... Tem que ir... Não velho... Eu quero... Aê... Tá fazendo a fissura aqui o bagulho... Ai mano... Aê... Tem dano no bagulho... Agora vamos pra cima... Ô terror desgraçado... Tem que ir pelas costas... Tem que ir pelas costas... Pra dar mais dano... Mais um... Dano na fissura aqui... Direto na fissura... Aê... Que dá uma... Que dá um dano... Grotesco no... Nos bichos aí... Nos monstros... Já era velhinho... Ô caraca... Eu tive que passar aqui né... Vou fechar a fissura... Tipo... Acaba... A briga... Assim... A luta... Sanguinária... E a outra fala da beleza do cara... Assim... Como se nada tivesse acontecido né... Mais uma pedra... Do mosaico... Tá bem escuro aqui né... Nem eu tô vendo aqui... Imagina vocês aí... Não é pra cá... É reto... Tomara que não tem nenhuma cabra aqui... Pra me assustar ali não... Opa... A galera tem que passar de level... Primeiro a gente sai aqui... Aê... Vamos... Vamos passar de level aqui a galera... Aquele esqueminha recomendado... Cada um pega o que... Lhe interessa... Aê... Já era... Tem outra missãozinha aqui... Manifera... Ah tá... É a carta de amor... Felandares... Eu não sei o que é Felandares... Né... Mas... Eu acho que eu tenho... Acho... Deixa eu ver... Felandares... Deixa eu ver... Erva... Bom... Não é... Equipamento de fabricação... Eu não sei o que é Felandares... Eu não sei o que é Felandares... Item valioso... Eu precisaria... Encontrar... Felandares... Eu não sei o que que é uma Felandares... Provavelmente existem duas possibilidades... Se eu... Levar... Felandares... Seja lá o que for... É... Provavelmente vai... Vai ter alguma criatura lá pra mim combater... Se eu levar Felandares... Essa criatura não me ataca... Se eu não levar... Vai rolar treta... Provavelmente... Muito provavelmente... E eu não faço a mínima ideia... O que que é Felandares... Podia até aqui... Né... Umas paradas... Eu não sei o que é Felandares... Não tem nada marcado no... No mapa... Onde eu tenho que pegar Felandares... E não... É meio complicado... Pô... Mas de novo... Velho que tá ruim mano... O velho que dá um... Erva comum... Raiz Elfica... Não serve Raiz Elfica... Raiz Elfica... É bom cara... É bom pá... Ó... Seria esse... Árvore da colina... Qual árvore da colina que é? É... É... A parada é achar esse Felandares mesmo... Isso que fica... Isso que empaca o jogo... É você tem que... Pegar um item específico... Pra trazer aqui... Pra... Porra velho... Que já não deixou Felandares do lado do... Da onde tinha a carta lá né... Agora tem que ficar pegando essas... Ai... O urso... Vai bate... Por que que eu troquei de personagem? Nossa senhora... É o mouse... Já era... Dá Felandares pra mim urso... Urso vagabundo nem... Lótus... Eu não sei onde que eu vou arrumar essa... Essa desgraça... Ele não fala onde que... É... Ele não fala onde que eu posso encontrar uma desgraça dessa... Tem uma porta trancada aqui... Será que se eu cair daqui eu morro? Claro que não... Eu quase morri... Mas não morri... Quase não é morrer... Então... Tá valendo... Vamos ver se tem alguma coisa nessa... Nessa casinha aqui... Eu não podia... Abrir... Tem um ladrão... O Verk é ladrão? O Verk é anão... Mas será que ele pode abrir? Ah pode... Legal... Beleza... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Armadura pesada de guardião... 113... Cadê... A minha é 155... Nossa... Da... Da caçada ele é 190... Tá irmão... Ele não pode usar... E esse também não pode usar... Que legal né... Um item que ninguém pode usar... Tava guardado aqui... Que eu só podia abrir quando eu pegasse aquela habilidade... Uma habilidade... Escrota... De mãos habilidosas... Eu mereço né... Tá... Eu não vou ficar procurando... Felandares pelo cenário... Né... Então... Ó... Tem mais umas portas aqui ó... Essas portas aí... Essas portas aí... São tudo... Porta que... Que eu não tinha habilidade necessária pra abrir né... Então... Daquele jeito... Vamo pegar uma outra missãozinha aqui... Caminho do Inquisitor... Vamo na missão principal aqui... Sala de guerra... Vai até o ser... Não... Sala de guerra então... Aê... Vamo... Cadê... Eu tenho que ir pra Fortaleza do Céu... Beleza... Então vamo lá... Partiu Fortaleza do Céu e ir pra... Pra... Fortaleza do Céu e ir pra fazer essa missãozinha principal... Aí... Já voltamo galera... Um piscar de olhos... Quer ver? Ah... Falei que ia ser um piscar de olhos né... Eu tava certo... Tava certo... Vamos... Cadê? Eu tenho que ir na mesa de guerra... Eu tenho que ir na mesa de guerra... Mas tem uma interrogaçãozinha... Tem uma exclamação aqui... Oh... Meu deus... Tinha esse load no meio do jogo que... Que dá aquela... Aquela alegria... Aqui ó... Settler... Eu espero que eu possa ajudar... Alguma forma... Talvez... Talvez... Não é ele ainda... Ué... Cadê? É em cima ainda? Será que eu tenho que falar com o Cole? Acre o... Acre o jogo de lutar... Ele ensinae eles em contra o lugar secreto... Uma errada... Issois de uma estratégia... Partilha de uma estratégia... O que... O que... O que...? 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 O que... O bagulho Aponta Será que tem que falar com a Sarah? Vai, fala com ela Eu posso chutar ela da inquisição Ela tá meio Não, eu também não ia falar com ela Ela tá meio abalada Essa mina Estranho, né? Ou será que tem que falar com o touro de ferro? Acho que é o touro de ferro Que eu tenho que falar É ele mesmo É... Beleza, eu tô interessado Beleza, quanto mais ajuda melhor Ainda mais de Kunari Did you see that? Go get some water They're worried about tipping the smugglers O que eles estão oferecendo? Eu estou acostumado a eles estar lá, já foi um tempo. Eu pensei que o Qunari quer fazer o seu acesso ao todo o mundo. Sim, eu só não pensei que eu iria ver. Olha, o Qun responde muitas perguntas. É uma vida boa para muitas pessoas. Mas é uma grande mudança. E muitas pessoas aqui não fariam tão bem sobre esse tipo de vida. Eu acho que não é como se transformar. Isso é apenas nós juntando as forças contra o Corypheus. Nessa frente, eu acho que nós estamos bem. Eu acho que a Inquisição poderia usar alguma ajuda do Qunari. Bom, eu vou passar a palavra para o Qunari e o Red. Nós podemos configurar a reunião quando você está pronto. Com o Verk e depois... Ir para a mesa de guerra, né? Troquei de roupa para quem não percebeu também. Troquei uma roupa mais baitola. Vamos falar com o Verk. Sobre aquele acontecimento no vídeo passado. Eu estou feliz por ter respostas, mas... P***! P***! Como ela apareceu aqui, eu sabia. Eu apenas... Eu deixei essa coisa acontecer. Eu lhe dei a tiga. Eu não estou bem a lidar com uma coisa assim. Hum. Tá, ninguém é. Eu não acho que ninguém se equipa melhor que você. Não, não. O ponto é... Eu não... Eu não lidar com as coisas. Se Cassandra não me levou aqui, eu estaria em Kirkwall agora, pretendo que isso não acontecia. Hum. Você sabe que isso não é verdade. Você trabalhou tão difícil quanto a qualquer um de nós para parar Corifias. Isso é verdade? Eu não sei mais mais. Obrigado. Por sua ajuda lá atrás. Depois disso, você acha que você vai ver Bianca novamente? Eu sempre. Não. Beleza. Era só trocar uma ideinha mesmo. Tem alguém para a gente julgar? Não. Então... Direto para a mesa de guerra. Encontrar uma entrada para o Palácio de Inverno. Encontrar uma entrada para o Palácio de Inverno. Vamos primeiro para a Ferelden aqui. Amuleto para a Cole. Primeiro eu tenho que pegar aqui as cartas. Cadê? Relatório pronto. Runa da Corrupção Mestre. Aliança. Formando o caminho correto. Yambar. E cadê o outro? Não tinha outro? Não tinha outro? Não tinha outro? Tem um monte de missão aqui que... Vamos ver. Vamos pegar o amuleto para o Cole. Ah não. Isso aqui eu já tinha terminado. Beleza. Vingança. Vingança da Guilda dos Mercadores. Uma carta não enviada de Ver que aguarda na sala de guerra para... É... É... Tá legal. Só pode ir a Josefine. Então... Vai. Let us begin. Um jovem promissor. Um bilhetinho e uma carigrafia bem feita do jovem que chegou recentemente. A Inquisição. Encontre bandidos perseguindo suas patrulhas. Eles são do tipo comum e posso mostrar ao seu pessoal onde estão. Eu tentei impedidos, mas eles têm espadas e eu não. Se tiver algum maestro eu ajudarei. Eu quero... Eu quero ajudar. Sutherland. É aquele cara da... Da taverna. Se o garoto sabe onde eles estão, vista-o. Isso é uma ameaça secundária. Demorou. Vai. Manda... 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 Manda o moleque aí. Foda-se. Encontre os investigadores perdidos. É... Tá. Manda a nossa amiga aí. E vamos... Pra... Orléis. Pra missão aqui... Olhos e Corações. Vamos... Pra cima. Como? Como? Nós sabemos. Nós temos como. Eu tenho a caminho para nós. A questão real é... Onde está nosso inimigo escondendo? Na urgência da Grande Duchess Florian, a empressa está pegando uma bolha. Absolutamente todo mundo estará lá. Durante as festividades, Céline estará se reunirá com o ursorper Duke Gaspard e o ambasador Vriela. O assassino deve estar escondido dentro de uma dessas facções. O que sabemos sobre o Duke Gaspard? O homem que seria o empressor. Ele é Céline, e foi a primeira vez para aderir o trono quando o empressor Florian morreu. Céline atrapalhou-se. Ela ganhou o conselho de heralds, que mantém autoridade sobre disputas títulos. Ela se tornou empressa, e ele é general na armada imperial. Ele é bem amado pelo truque. Ele é também um chevalier. A maioria dos seus números lidou com ele quando ele se tornou a empressa. Não os chevalieram parte da armada? Por que eles seguiam o Duke? A maioria dos chevalieres são decididos para servir o trono. Mas isso não dá-lhes confiança na pessoa que usa-la. A empressa tentou melhorar a relação com Ferelden e Navarra. Os chevalieres vêem ela como anti-militar. Eles pensam que Gaspard poderia levar o empressor para a glória de Drakon's expansão. Quem é este embassador Briella? Um embassador apenas em nome. Ela organizou os Elves de Holam-Sharal em uma armada de fora. A empressa convidou-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. A promissante líder. Espera. O líder do Elven é um amado amado da empressa? Não é muito conhecido. Só um rumo que derrubou entre os palas servidores há alguns anos atrás. Se isso é verdade e onde sairá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Segunda coisa. Seja-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ela tem alguma conexão com a throa. Contame tudo o que sabemos sobre a empressa. Empress Selene é uma fama diplomata e reforma. Ela trabalha há de sangra para segurar a paz para o empressão. Afinal de repente, muitas dos legionos visam a paz com complacência. Ela ainda tem um exército, deixando o futuro do empressão em dúvida se algo acontece com ela. Especially when the next in line is her cousin Gaspard Who's made few friends on the council of Herons Selene is surrounded at all times by countless guards, courtiers, servants and vassals What better place for an assassin to hide than the empress's own household Where are you? That he was a prince before the empress took the throne You've given me plenty to think about With Gaspard and Selene's entrenched We cannot openly march troops to the palace My agents will ensure your soldiers get inside But it must be a few times to avoid a tension Understood Just give the word We'll begin Vamos, vamos pra cima Vamos pra cima Quem que eu vou levar é? Pode esquecer Eu vou levar a Cassandra Vou levar o Varric E o Dorian The political situation in Halamjiral hangs by a thread The empress fears our presence could sever it The Grand Duke is only too happy to have us at the ball as his guests So our invitation comes from him Whether we act as his allies or upset the balance of power He gains an opportunity If not a clear advantage Oh, pica das galáxia Inquisitor Trevelyan We meet at last I've heard so much about you The rumors coming out of the western approach Say you battled an army of demons Imagine what the inquisition could accomplish With the full support of the rightful emperor of Orlais Hmm Quanto custa esse apoio Que Imperador C é esse And which one was the rightful one again? I keep getting them confused If we keep watch he may appear Probably by the brandy I am not a man who forgets his friends, Inquisitor You help me? I'll help you Prepare to shock the assembly by appearing as the guest of a hateful usurper my lord They will be telling stories of this into the next age Hmm Ah, well Can't imagine that crowd has seen anything better than us and their entire lives I knew we would get along famously Inquisitor As a friend Perhaps there is a matter you could undertake this evening This elven woman, Briala I suspect that she intends to disrupt the negotiations My people have found these ambassadors all over the fortifications Sabotage seems the least of their crimes Hmm Hmm Okay Be as discreet as possible I detest the game But if we do not play it well Our enemies will make us look like the villains We are keeping the court waiting, Inquisitor Shall we? Shall we? Beleza What? Demarchia? Don't be absurd Aprovação da corte A corte holisiana está contente em ver um nobre Mesmo um fronteíço liderando a Inquisição Você começou bem Ah, começamos bem Que maravilha Bom, galera, mas é isso Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí De mais essa gameplay de Dragon Age Inquisition Agora vamos dar aquela investigada e tal, né? Pra ver como é que é que funciona a bagaça aqui E no próximo vídeo a gente continua, beleza? Então, Sinistro se despedindo Um grande abraço pra vocês Um beijo na bunda Um grande abraço Valeus Fuis Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço